Olá pessoal, aqui é a Patrícia Sanguita do Saúde com Propósito, esse aqui é o Claudinei Prempol também desse projeto que nós estamos trazendo, que associa os nossos conhecimentos, associa o meu trabalho com a medicina integrativa, o nosso trabalho com a Kundalini Yoga e com o coaching através de programas online de atendimentos presenciais ou programas presenciais, a gente está lançando aí daqui uns dias, o Prempol está lançando com a Sangatita Maritna, um programa voltado para jovens e a gente vem trazer a ferramenta do Kundalini Yoga como um lugar de transformação, um lugar de mudanças que a gente busca internamente para viver, para lidar melhor com esses tempos. O Yogi Bhajan que trouxe o Kundalini Yoga para nós é um Sikh e ele coloca que o Kundalini Yoga trouxe ferramentas para que nós vivêssemos a vida nessa nova era, nessa virada de milênio, certo? Não a vida isolada, não nos isolando do mundo e indo para outros lugares, mas é viver realmente os desafios que nós vivemos hoje nesse mundo de muita velocidade, de muita tecnologia, de muito carro, de trânsito louco. Então nós estamos aqui trazendo Kundalini Yoga com projetos, tanto presenciais quanto no mundo virtual, no mundo online, instrumentando as pessoas para que elas passem por esse momento mantendo a sua integridade, aquilo que é mais verdadeiro e não se deixando levar pelo que é externo, apenas. O Yogi Bhajan falava que é o Yoga da dona de casa e do pai de família, porque ela realmente é o Yoga para trazer você para viver bem o seu momento, para viver bem essa vida. E dizem os grandes sábios dessa nossa era que as pessoas mais bem adaptadas a esse mundo novo, porque é um mundo novo, é um mundo pós-internet, é um mundo de velocidade, é um mundo de muitas conexões. Para a gente viver bem nesse mundo, nós precisamos ter a nossa mente treinada. Não é um confronto com a mente, é um treinamento da mente e um conhecimento desse lugar que é o lugar de verdadeira transformação que é a nossa mente. Se nós não tivermos isso, nós simplesmente vamos adoecer. Venha conhecer então nossos projetos, venha conhecer o Saúde com Propósito e será muito bem recebido. E nós vamos despedir de vocês com Satnã, que significa... Satnã. Eu sou a verdade. Verdadeira identidade. Isso. Satnã. 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 Que o eterno sol te ilumine.